Estou Muito bom, bom, pra ver minha igua Nunca mais de mi vida não me volve a estima Muito bom, bom, pra ver minha igua Poste no achando sem partava tô mentira Luz enquanto a corra prometia pra pisar-me Poste mami, camina agora aqui Tavo me sapando na-me Pisar-me com amor da grande Para o outro, quando largar-me Camina de mi corazon Tavo ta mi mami E a mi, tavo papi Un amor que vira estranho Que o amor tão engaio E a malumida e comendo tu chinango Conoçar de amor Tem baio a pouco belencheri O raio de nos relacion A mi no assim nada puta estranho Estimamos como um amor Seguro ta mi paio Minha perda é bo valor e tamé bo calor Nunca mais de mi vida não me volve a estima Nunca mais de mi vida não me volve a estima Nunca mais de mi vida não me volve a estima Não me responde com a mas Quando não se gosta, tenho um campo romântico Vai pensar com o meu topo fanático Nunca é simpático, com o meu topo canta fantástico Não espida tua novela dramático Mas de repente, com o cara, eles sem estimação Para virar traição Posto animo, notamos ambição Até pensei nunca para dar atenção, compreensão Avoque-me a sacar minha conclusão A mim Cuba nunca por vir relacion Nunca mais agora depois de estima Nunca mais dime, píta-lo, me bolve, estima Esorcismo Nunca mais, nunca mais Mocas dimasão e separa das mentiras Mesmo me tira Nunca mais dime, píta-lo, me bolve, estima Nunca mais dime, píta-lo, me bolve, estima Mocas dimasão e separa das mentiras Amiga, eu sempre vou querer de nã Eu vou aqui, batilando, eu digo que é da cunã Sempre me quero para estimar-me de verdade Mas durante o tempo eu estava com falsa E bagayando-me, lastimando-me, tormentando-me Quando eu estou com as coisas passadas, eu me enhorar-me Eu vou remover-me para mim, não vou me perdão Bota-me um ladrão, não guarda-me o coração Eu vou com-me um homem com hope e rencor Nunca mais lo me hace, imenso error Te donava o valor e entregava o meu amor Puxi, opi, sorry Nunca mais lo me volve a estimar Nunca mais de mi vida lo me volve a estimar Nunca mais, nunca mais Os timas eu não sempre estava tão mentira Mentira, nada de mim Nunca mais de mi vida lo me volve a estimar Nunca mais lo me volve a estimar O estima eu não sempre estava tão mentira Nunca mais de mi vida lo me volve a estimar Nunca mais de mi vida lo me volve a estimar Nunca mais de mi vida lo me volve a estimar O estima eu não sempre estava tão mentira Nunca mais de mi vida lo me volve a estimar Nunca mais O estima eu não sempre estava tão mentira Transcrição e Legendas Pedro Negri